Vou revelar aqui algo que está no meu coração há muito tempo, eu vou te revelar aqui agora. Eu não acredito em facada de Bolsonaro nenhuma. Eu não acredito. Capo da Sônia não acredito. Deus não me... Eu não acredito que houve facada. Eu vou dizer o que eu acredito. Bolsonaro tinha que fazer uma cirurgia. Bolsonaro estava com uma enfermidade e tinha que fazer uma cirurgia. E aí, a maçonaria, junto com a nova ordem mundial, montou todo esse espetáculo aí. É o que eu acredito. É o que está no meu coração. Foi isso. Foi isso que aconteceu. Tá bom? É o que está no meu coração. E eu estou revelando hoje para você. Se for de Deus o que eu estou falando aqui, isso tudo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso tudo vai cair por terra. Observa que logo depois da facada, no dia seguinte, o Senhor Silas Malafaia já estava dentro do hospital, convocando todo o povo, 7 de setembro, um dia importante para a nação, já para poder fazer parte dessa caminhada desse governo maçom. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa tocar no coração de todos aí que estão ouvindo. Amo vocês. Servimos um Deus das causas impossíveis. Deixem-se. 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 Tchau, tchau.